Pessoal, vamos falar sobre a questão do PIX, que agora tem limite. Só pode usar mil reais por noite de PIX. Olha que coisa, né? A tecnologia vem para ajudar, o governo vem castrar a tecnologia para você. Vamos entender o problema disso daí. Essa notícia foi sugerida pelas seguintes pessoas. Rodrigo Pereira, comedor de casada do Ancapistão, Capitão Ancap. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o PIX, quando surgiu, foi uma promessa muito bacana. E a gente falou, é um negócio muito legal, realmente funciona muito bem, muito rápido e coisa e tal. Tem um grande problema para a privacidade, principalmente para quem se preocupa com governos opressores, com o governo querendo controlar o que a população está fazendo. Porque a gente já viu algumas limitações nesse sentido. Primeiro, que toda transação que você faz com o PIX passa pelo Banco Central. Isso não é pouca coisa. Veja, você pode falar assim, ah, mas o que eu compro no meu cartão também o Banco Central pode ficar sabendo. Mas não é direto. Porque quem fica sabendo é só o seu banco. Agora, o Banco Central pode, em tese, requerer essas informações do seu banco via mandado judicial. Então o Banco Central pode requerer esse tipo de coisa. Mas não é automático. No PIX é automático. No PIX o Banco Central fica sabendo de tudo. Parece que em cima de determinada quantia também o banco é obrigado a informar automaticamente ao Banco Central. Tem um negócio desse aí, mas... Enfim. Hoje, com um TED, um DOC, uma transferência bancária, uma coisa menor, isso não é um problema tão grande. Porque você consegue... A coisa acontece no seu banco. Não acontece, na verdade, com o Banco Central. O PIX, não. O PIX, tudo passa pelo Banco Central. Já é um problema. Um outro grande problema que a gente viu com o PIX é o poder do governo em cima dele. No momento que um governo autocrático, um governo ditatorial, quiser começar a perseguir inimigos, vai fazer igual Alexandre de Moraes perseguindo as pessoas que criticam ele. Vai lá e bloqueia PIX. Bloqueia a chave de PIX, bloqueia a transferência, bloqueia a conta e esse tipo de coisa. De novo, eles já podem fazer isso hoje? Já podem fazer isso hoje. Na sua conta corrente normal, eles já podem mandar bloquear a sua conta corrente por qualquer motivo que seja. Mas, de novo, é uma coisa mais complicada. No PIX é automático. O cara, gira a chavinha ali, meu amigo. Já bloqueou você. Então, é um negócio bastante complicado esse negócio de PIX em termos de segurança do indivíduo face ao estado. Mas, fora isso, para os usos no dia a dia, é muito prático. Você realmente consegue transferir dinheiro muito rapidamente, pagar as coisas de forma muito rápida. É uma coisa que, nesse sentido, é extremamente positiva. Tende, num futuro, se as coisas continuarem do jeito que estão, a substituir até cartão de débito e de crédito. É muito mais barato você passar um PIX do que um cartão de débito, né? Enfim, é uma coisa que realmente tem um futuro bacana. Eu acho um negócio que, em termos de funcionalidade, é muito legal. E, para nós, amantes de criptomoedas, para nós libertários, que sabemos que o futuro com o governo não existe, o governo vai acabar. Então, esse problema todo de PIX, Banco Central e coisa e tal, isso tudo tende a acabar. Isso também tem uma vantagem para a gente. Por quê? Porque, quer você queira, quer não queira, o PIX está ensinando as pessoas a usar criptomoedas. Porque, em última análise, é muito similar. A forma como você faz um pagamento com a Lightning Network, ou até com Bitcoin direto, ou com qualquer outra criptomoeda, é muito similar à forma do PIX. Você bota um QR Code ali, ou então um endereço, um string que é o endereço, e passa aquilo para a carteira da outra pessoa, a outra pessoa faz o pagamento para você, e aquilo bate rapidinho, é o ideal. Está treinando a população toda para esse tipo de coisa. Então, eu acho que, no final das contas, o PIX é positivo. Só tenha cuidado com que você vai usar ele. Pois bem, o que está acontecendo? Que tipo de golpe está acontecendo com o PIX? É, principalmente, sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago é um golpe que já existe há bastante tempo, e consiste de um ladrão te pegar em algum lugar na rua, em um bar e tal, botar uma arma na sua cabeça, ir no caixa eletrônico e falar, olha só, saca tudo que você puder sacar aí, tira dinheiro todo que você puder tirar, e aí seca suas contas correntes todas. Você está com uma arma na sua cabeça, você não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Você vai sacar o dinheiro e entregar na mão do cara. O que acontece hoje? A maior parte dos bancos eletrônicos já tem isso. De madrugada, ele não permite você sacar uma quantidade muito grande. E é exatamente a mesma coisa que eles estão querendo colocar aqui. O PIX, na hora de você fazer um PIX de madrugada, vai ter um limite de mil reais. Você não consegue transferir mais de mil reais no período noturno, entre oito da noite e seis horas da manhã, porque justamente aí você evita esse tipo de suposto de falha de segurança. Repara, é de novo o governo jogando para você a responsabilidade do que ele se propõe a fazer. Lembra, toda a ideia de existir um governo, essa fortuna de imposto que a gente paga, é porque supostamente o governo nos daria segurança. Segurança de que forma? Deixando você livre, mas garantindo que não vai vir ninguém te atacar. Eles dizem que eles têm um monopólio da violência, só eles podem ter armas, não sei o que lá, tem a polícia, justamente porque eles vão te proteger, vão evitar que você sofra um ataque desse. Aí o que acontece? Quando ele mostra mais uma vez a sua incompetência completa, é completamente incapaz de impedir que pessoas sejam sequestradas em sequestros relâmpagos, o que ele faz para resolver o problema? Ele limita a sua responsabilidade, o seu direito de sacar o seu dinheiro nessa situação. Ou seja, ao invés de resolver o problema, de prender as pessoas que vão lá e apontam armas para outras pessoas, obrigando elas a sacar dinheiro, isso dá muito trabalho, é muito mais fácil punir a vítima. Pune-se os usuários do Pix por conta dessa situação. Porque, veja, a imensa maioria das pessoas sequer vai passar por isso, sequer vai ter um episódio desse na vida toda. Só que agora, todo mundo, por conta disso, vai ser obrigado a não usar mais do que mil reais de Pix por noite. Mais uma vez, o Estado, mostrando a sua incompetência completa em garantir a única coisa que ele realmente justificaria a sua existência, que é a segurança, e jogando a culpa, jogando o peso disso para cima de você. Então, de novo, já havia esse tipo de coisa, você já não pode sacar uma quantidade grande de dinheiro de madrugada, se você precisar de dinheiro de madrugada, você não tem como tirar esse dinheiro. E por quê? Ah, não, porque você pode estar sendo assaltado por alguém. Caramba, se o governo está vendo esse negócio, está vendo esse problema, investiga esse troço, prende essas pessoas que estão fazendo esse tipo de ataque. Isso deveria ser o que ele faz. Mas não, o governo é aquele negócio. O cara prefere ficar fazendo multinha lá do pessoal que estacionou errado porque sabe que não é gente perigosa. Correr atrás de bandido mesmo, do pessoal perigoso mesmo, eles não querem, né? Pô, aí dá trabalho, pô. Aí é arriscado. Não, esse pessoal tem arma. Não vou não, vou ficar multando carrinho aqui na calçada, que é o melhor que eu faço. Esse é o nível de falha do governo em termos de segurança. Ah, não, o negócio de sair correndo atrás dessas quadrilhas que fazem assalto relâmpago? Não, não, vamos punir as pessoas, usuários de PIX. Pronto, é o que eles estão fazendo, né? Bom, então é isso, né? Fizeram um limite aqui pra você de madrugada. O que que tem de limite aqui? Não, tem uma descrição aqui dos limites. Olha só. Limite de mil reais pra operações realizadas entre pessoas físicas. Então, qualquer transferência de madrugada vai ter que ser com FIX, com limite de mil reais. Inclusive, PIX, cartões de débito e liquidação de TEDs. Ou seja, até isso, vai ter também, vai ter limitação de madrugada, pra vocês verem, né? Vai alterar a forma como você pode aumentar ou diminuir os seus limites de PIX. Você pode, a qualquer momento, pedir para o seu banco pra diminuir o limite do seu PIX. Agora, pra aumentar o limite do seu PIX, eles vão te dar um prazo de 24 a 48 horas. O motivo, de novo, é pela questão do sequestro relâmpago. Porque alguém pode te sequestrar, pode virar pra você e falar, não, vamos fazer um PIX aí de 10 mil reais. Ah, mas não tem, porque o limite não passa. Daí a pessoa, o cara tá com a arma na sua cabeça, obriga você a ligar pro banco pra aumentar o seu limite de transferência de PIX, pra você poder fazer essa transferência. E daí, no final das contas, eles estão dizendo agora que vai ser obrigatório que esse aumento aconteça só em 24 horas a 48 horas. Repara o problema de novo. E se você realmente quiser comprar um negócio, quiser fazer uma negociação, a maior parte das negociações são honestas. É a pessoa querendo fazer aquele negócio. A quantidade de pessoas que tá sendo com a arma na cabeça, com aquilo ali, é mínimo. Mas aquele negócio, pro governo é muito mais cômodo punir a vítima. Ele pune a população em geral e deixa o ladrão lá continuar fazendo os golpes dele de qualquer jeito. É um absurdo isso. É o Estado confessando a incompetência completa dele. Aí tem algumas outras coisas aqui, mas detalhe, basicamente a mesma coisa. Também esse aumento de limite de transação de TED, DOC, não sei o que lá, também a mesma coisa. O prazo mínimo de 24 horas. Cadastramento de contas. Você pode cadastrar algumas contas pra poderem receber valores maiores, mas você tem que cadastrar com 24 horas de antecedência e coisa e tal. Enfim. Ah, sim. Isso aqui é outra coisa que é preocupante. Permitir que os participantes do PIX, o que eles chamam de participantes do PIX? Os bancos, retenham uma transação por 30 minutos ou 60 minutos durante a noite para análise do risco da operação. Repara o problema aqui. A tese toda do PIX é que é rapidinho. que você vai lá, paga, acabou, papi, pum, acabou. O que eles estão fazendo? O banco pode reter por 60 minutos, até se for de noite, um pagamento. Imagina, você vai comprar um cafezinho na padaria, vai pagar o seu cafezinho com PIX, vai ter que esperar uma hora lá para o cafezinho compensar aquele negócio. Dá quase para pagar o cafezinho com a rede do Bitcoin normal, direto, esperando seis confirmações. É exatamente a mesma coisa. Enfim, por que eles estão fazendo isso? Isso aqui foi um pedido das instituições financeiras por um motivo muito simples. Isso daqui é o Código de Defesa do Consumidor. É uma lei absurda que dá um monte, inverte um monte de coisas como se o governo estivesse ajudando o consumidor a ter justiça. Na prática, isso aqui acaba encarecendo tudo quanto é produto e serviço porque o que acontece nesses casos, o banco nesse caso, ele tem que incluir esse custo que ele tem com as besteiras inclusas aqui nos direitos do consumidor na tarifa normal de todo mundo. Então, todo mundo acaba pagando por essas besteiras que estão nessa lei aqui. E eu não vou entrar a fundo no Código de Defesa do Consumidor, mas tem duas coisas importantes para você saber. O fato do produto ou serviço e o vício do produto ou do serviço. O que é o vício do produto? É menos grave. O vício é quando você compra alguma coisa e ela não tem a qualidade que você esperava daquilo. O fato é quando aquela coisa que você comprou causou um dano a você. E dentro dessa parte aqui do fato do produto ou do serviço, ele diz aqui, o fornecedor de serviços, lembra, o banco está fornecendo um serviço para você. Então, o fornecedor de serviço responde independente da existência de culpa, ou seja, o cara a ver um assaltante apontando uma arma para você é culpa do banco? Não, mas não interessa. Ele responde independente da existência de culpa pela reparação de danos causados a consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Então, se aquele seu serviço gera um defeito e isso causa um dano no seu cliente, o banco é o responsável por pagar isso. Mesmo que não tenha sido culpa do banco. O fato de haver um assaltante por aí não é culpa do banco. No entanto, ele responde da mesma forma. Então, isso aqui é o grande problema da história. Os bancos são chamados quando tem esse tipo de ataque. O pessoal fala que, olha só, isso aqui é um defeito relativo à prestação de serviço. O seu serviço deveria ter alguma garantia contra isso. Eu deveria poder reverter essas transações todas depois. Mas, lógico, eles não conseguem por quê? Porque, tipicamente, na hora, transferem para uma outra conta, mas imediatamente o assaltante saca esse dinheiro da outra conta, então não tem como reverter a transação. Na prática, eu vou falar um negócio para vocês. Isso daqui não é uma coisa direta, não. Embora pareça pela letra fria da lei que esse tipo de coisa você pode ganhar na justiça qualquer problema que você tenha com o banco, na prática não é tão simples. Por quê? Porque existe também a questão da culpa exclusiva da vítima. Quando há uma coisa que... A culpa ali foi exclusiva da vítima. Ela fez uma coisa absurdamente inconsequente e por isso gerou esse tipo de problema. Então, existe essa figura também. E é uma coisa muito importante para os bancos porque, olha só, pensa bem no que isso aqui quer dizer. Isso aqui dá muita margem. É um ataque de repúdio. O que é um ataque de repúdio? Vamos supor que você... Como eu falei, se alguém estivesse te assaltando, você sacou dinheiro no banco e deu para essa pessoa, depois você pode reclamar para o banco que o caixa eletrônico não era suficientemente vigiado. Tinha que ter um guarda ali no caixa eletrônico para evitar esse tipo de coisa. Pois bem, agora pensa o contrário. Você tem um amigo seu, seu amigo veste um capu grande, vocês entram no caixa eletrônico de noite tomando cuidado de aparecer na câmera do caixa eletrônico, você com cara com capu estampando o rosto atrás e você saca o seu dinheiro todo, mas é seu amigo, você tirou o dinheiro ali para ele. E aí amanhã você vai na justiça e fala, olha só, o banco, eu fui assaltado aqui, eu quero receber essa grana aqui. Entendeu o problema? Ataque de repúdio. É quando a pessoa finge estar sendo vítima de um ataque, finge estar sendo vítima de um sequestro relâmpago ou de alguma coisa assim para receber esse dinheiro dos bancos. Isso é uma coisa que existe. Infelizmente existe. Então, esse tipo de problema, esse tipo de lei acaba gerando esse tipo de comportamento absolutamente anômalo. O fato é, na prática, os bancos têm brigado com isso na justiça. Então, não é uma coisa automática, não. Você pode ficar achando que vou entrar na justiça por qualquer coisa porque o banco vai me pagar. Pode até ser que se pague, mas vai levar um tempo. É o tipo de problema que você gera com essas leis absurdas de defesa do consumidor. Ou seja, no final das contas, quem é que tinha que estar fazendo a proteção? O Estado. O Estado existe para isso. Todo esse aparato existe para eles prenderem esses caras que ficam fazendo violência. na prática, isso não resolve, isso não tem lógica nenhuma, eles não conseguem resolver nada e aí ficam jogando a responsabilidade para quem? Para os próprios indivíduos. Se pelo menos deixasse a gente usar arma, estava menos mal. Mas nesse tipo, nem isso a gente pode usar aqui no Brasil, nem isso. Andar armado a gente pode para evitar esse tipo de problema. Enfim, mais uma vez, é você que vai pagar mais um pouquinho pela incompetência do governo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.